É hora de começar os Jogos Cerebrais. Nada melhor do que uma pessoa de uniforme para nos fazer seguir as regras. Será que uma pessoa receberia graus diferentes de respeito dependendo da roupa que estivesse usando? Nós escondemos nossas câmeras nesta churrascaria. Nós queremos saber se as pessoas se dispõem a aceitar outro pedido estranho. Será que vão ceder a mesa para outra pessoa só porque ela está de uniforme? O ator Bill vai nos ajudar neste experimento. Eu vou entrar agora lá na churrascaria, vestido desse jeito. Não sei se vai funcionar, mas eu vou pedir a mesa. Eu não daria a mesa para mim mesmo. Vamos ver se funciona. Será que estas deixas visuais impressionam? Me libera esta mesa? Não. Não posso ficar com esta? Não. Senta naquela mesa ou naquela ali. É que eu quero muito esta mesa aqui. Ele quer pegar nossa mesa, querido. Posso pegar? Não. Ninguém cedeu a mesa para um cara de camiseta velha. Não houve incentivo para abandonar o senso comum. Me dá sua mesa? De jeito nenhum. Mas é outra história quando o mesmo ator entra vestido de policial. Quem diria não para um policial? Eu não. Oi. Oi, me libera esta mesa. Claro. Claro. Mesmo? Obrigado. Oi, posso ficar com a mesa? Claro. Obrigado. Por que foram tão gentis? Porque você é policial, eu não sou louco. A reação não surpreende. Inclusive, um estudo recente na Universidade de Vanderbilt mostrou que as chances de obedecer a um homem de uniforme são redobradas em quase todas as situações. Por que nós obedecemos tão facilmente? O cérebro configura atalhos para tomar decisões. Ver o uniforme é o gatilho da obediência. Mas será que outros uniformes teriam o mesmo efeito? Você me cede a mesa? Claro, senta aí, cara. Estou saindo. Obrigado. Valeu. De nada. E um chefe de cozinha? Eu posso ficar com a mesa? Quer mesmo? Tá bom, pode ficar. Até um faxineiro? Eu posso ficar com a mesa? Ele está hesitando, hesitando. É sério? Mas como é difícil resistir à deixa visual. Tá legal. A nossa tendência é aceitar as exigências de pessoas vestindo praticamente qualquer uniforme. O cérebro recebe o estímulo e nós aceitamos. É hora de começar os Jogos Cerebrais. A nossa tendência é aceita. É hora de começar os Jogos Cerebrais. É hora de começar os Jogos Cerebrais. É hora de começar os Jogos Cerebrais. É hora de começar os Jogos Cerebrais.